Amigos do portal J124 horas bom dia manhã do dia 17 de junho a quinta-feira chegando o final de semana e hoje eu tô com riso de orelha a orelha né como eu gosto de dizer porque hoje é o dia do funcionário público aposentado e é claro que eu tô inserido nesse contexto né eu sou um dois e hoje a tarde eu vou estar dando meu braço para picadas ainda hoje pelo critério de idade pela faixa etária graças a Deus sem comorbidade né chegou o dia a turma de 55 a 58 esse amigo de você está com 57 e logo mais à tarde a gente vai estar tomando a vacina graças a Deus quem acompanha nosso trabalho vocês que acompanham o que a gente faz no dia a dia devem recordar que desde o início da pandemia nós acompanhamos de perto não somente publicando os fatos mas às vezes contestando manifestando nossas opiniões entrando em briga comprando briga e a gente foi além de passar a informação a gente a gente buscou várias vertentes de pensamentos até porque era um mundo de incerteza esse mundo de incerteza continua mas à medida que o tempo foi passando as coisas foram clareando algumas ainda a vida não mas o tempo vai ser carregado isso tudo de maneira que hoje a gente continua preocupado a gente continua perdendo amigos pessoas adoecendo mas Deus nunca deixou faltar a coragem que nos é característica a gente continua fazendo o nosso trabalho de publicar as ações relacionadas à pandemia fazer nossas críticas e depois quando necessárias e depois da vacina é como eu posso dizer assim aposentado e vacinado tô turbinado então gente eu é momento para a gente agradecer a Deus pela data de hoje porque Deus me realizou o sonho de abraçar a profissão do meu dado que eu desejava né em seguida me deu a oportunidade de me aposentar nessa profissão seja cumprir o papel em seguida dizer tchau muitos morreram no meio do caminho outros morreram no início outros não aguentaram o rojão e saíram e eu fiquei até o final eu e muitos claro né isso não é privilégio de um milhares conseguiram ficar até o final Deus permitiu estamos aqui então quero saudar todos os amigos funcionários públicos aposentados dizer que vocês são donos de suas instituições ontem eu falei com um amigo da marinha aí disse você já é dono da marinha então cada aposentado eu digo que é dono da instituição que ele trabalhou porque ele passa a ser apenas um cidadão do público continua sendo profissional professor policial seja o que for aposentado mas sem o compromisso diário do trabalho e outro motivo de gratidão é porque chegou o dia da tomar minha vacina e é claro que até no momento psicológico da gente a gente fica mais à vontade depois de vacinado né vou tomar a primeira dose e aguardar aí a época para tomar a segunda então obrigado senhor por tudo isso que o senhor vem proporcionando na nossa vida obrigado senhor pela oportunidade de conhecer pessoas conhecer e conviver com pessoas maravilhosas que são vocês que estão aí do outro lado da nossa imagem né e obrigado a você que nos acompanha tá aqui nosso amigo José Ribamar Nunes bom dia Ribamar o Walter Pinto tá dizendo aqui é um marco importante e continuaremos pressionando para fazer mais disse como em entrevista coletiva acrescentando que o estado continuará incentivando mais novo-iorquinos a ser vacinado maravilha ao Zirene Máximo bom dia menina Inácia Maria bom dia e aí como é que vocês estão né no que no Inácio nesse caso é vocês né você hoje é é plural tá bom tudo de bom para vocês saúde e felicidade gente encerrando por aqui seguir em frente porque é muita coisa para fazer muito obrigado a cada um de vocês que Deus abençoe a todos nós não esquece de compartilhar compartilhar curtir se inscrever somando as nossas redes sociais já temos mais de 100 mil seguidores no Facebook estamos com 85 mil tá bom muito obrigado a cada um de vocês que Deus abençoe a todos nós o portal jc 24 horas com você